Argentina e Venezuela são dois países em crise em momentos diferentes de crise a Venezuela tá bem mais pra frente a Argentina tá correndo tá tentando chegar tá tentando chegar na Venezuela na Venezuela é um belo benchmark você acha que o Brasil então tem uma chance de virar uma Argentina porque se a Argentina vai virar a Venezuela o Brasil vira a Argentina ou você acha que não? porque aqui a gente tem um pouco mais de força a população agro a Argentina já meio que curruiu porque se você olha existem dois tipos de ordem existe a cosmos e a táxis nossa senhora meteu um grego do nada falou grego explica aí que ninguém entendeu nada cosmos e táxis cosmos são basicamente fatores que não dependem de um indivíduo ou de uma nação como por exemplo a Argentina se você pega a Argentina geograficamente ela tá numa região de clima temperado e se você traçar uma faixa no mundo o que acontece é que os países que ficam em climas temperados eles tendem a também ser os países envolvidos os mais envolvidos os mais ricos do mundo que é aquela faixa entre o equatorial e aquele que tá muito desgraçado isso a faixa que tá entre Capricórnio e o tópico de câncer é que não é clima temperado 27 graus pra baixo até eu esqueci ele não tá falando de signo não não tô falando de de graus você nunca passou pelo trópico de Capricórnio bem-vindo 27 graus pra baixo 27 graus pra cima vai tá bom não sei exatamente a numeração mas vou contar aqui é isso aí que você falou então os países que eles estão nessa região de clima eles têm uma propensão maior a serem desenvolvidos isso basicamente é o que a gente vê hoje no mundo também estatisticamente só que a Argentina em específico ela tá numa região chamada de Cone Sul e essa região ela é abençoada de ter uma rede hidroviária riquíssima o que significa que um produtor ele pode estar no interior da Argentina e ele conseguir pelo sistema hidroviário escoar a sua produção pro Rio de la Plata que é o maior porto de lá e que é onde fica a capital Buenos Aires ou seja a Argentina ela nasceu pra ter uma economia global onde ela pode produzir e transportar os seus produtos nacionalmente e globalmente simplesmente pelo clima perfeito e pelo sistema hidroviário perfeito que ela teve que diga essa passagem você não precisa necessariamente gastar muito dinheiro pra transportar algo por hidrovias porque você tem a força da natureza que é a das correntes do mar você não precisa gastar carvão pra por exemplo como você faz numa ferrovia ou seja qualquer coisa que a Argentina produza e ela é muito rica em commodities então carne milho essas coisas vinho que eu gosto vinho você consegue vender muito fácil ou seja você tem uma economia global ali de cara e é por isso que ela se tornou durante muito tempo tão rica e a Argentina não é um país pequeno então dizer por exemplo o Brasil ele é muito mais forte é o oitavo maior país do mundo exato então a Argentina sendo o oitavo maior país do mundo ter uma comparação com o Brasil acaba não sendo algo tão absurdo sabe porque o Brasil ele talvez seja o que o terceiro maior país do mundo então é possível que em extensão geográfica isso é então é possível que dado o intervencionismo suficiente a gente acabe também seguindo mais nesse caminho da servidão caminho da servidão é uma terminologia que foi dada por Friedrich Reich num livro que ele escreveu com esse fenômeno eu adoro esse cara explica pra nós basicamente esse caminho que é baseado em estado com economia planificada um auto-intervencionismo onde a propriedade privada é violada basicamente ele tem um estado como um controle da produção de um país então é isso que na Venezuela aconteceu e é isso que a Argentina está caminhando para acontecer também isso o contrário do que o Reich falava nunca deu certo estatisticamente uma economia planificada nunca deu certo não no mundo não agora vai dar agora vai dar agora vai dar você tem as pessoas que falam por exemplo do caso da China que existem as zonas econômicas especiais em que a China ela subsidia o desenvolvimento daquelas áreas mas na verdade o que desenvolve aquilo é o livre mercado que a China deixa de desenvolver não é o estado então e umas mentinhas que eles contam também que eu tenho medo de sumir não fica falando mal você não falou a gente não pode falar mal da China e da Rússia aqui no programa não pode? não indica um um filme para a rapaziada China Russia sumiu o filme do Netflix sumiu é? você é o próximo a gente aqui não fala sumiu é fenomenal o filme mas dito tudo isso muitas pessoas não sabem que a Argentina foi o país mais rico do mundo é difícil a minha acredita em PIB e hipercapita que é o que na realidade até importa que aqui adianta por exemplo imagina a China tem que dividir por 2 bilhões qualquer coisa dividido por 2 bilhões e a Argentina está muito muito mal também num caminho que pode até não sair disso acho que ano passado era 100% um ano de inflação esse ano também por isso que eu fui pra lá por isso que eu fui pra lá você acha que no curto prazo curto prazo vamos colocar 4 anos definir como 4 anos aqui você pode você acha que em 4 anos um governo nos moldes da Argentina por exemplo tabelando o preço poderia levar o Brasil pra uma crise muito grave? há quanto tempo levou na Argentina? talvez o que? uns 7 anos? 8 anos? um pouco mais foi mais? eu acho que o eu lembro quando eu fui em 2014 lá já estava em crise isso tem 8 anos o dólar estava a 14 pesos argentinos então eu lembro disso que comprando algumas coisas você converte hoje está mais de 100 acho que 140 pesos já está bem mais já está bem mais a última vez que eu olhei já comprou está sempre bem mais você fala eu falo e está aumentando ele está aumentando está bem mais está pegando uma atualizada aqui está mais está mais e lá ainda tem 15 câmbios diferentes eu estive lá agora recentemente mas voltando a essa questão então se lá aconteceu em 20 anos você acha que aqui pode acontecer num tempo menor que que o pessoal também está essa turma que faz essas cagadas para não falar um palavrão que a gente não gosta de palavrão eles cada vez fazem uma velocidade maior também né esse tipo congelar 1500 produtos né você condenar essas indústrias né exatamente exatamente você mata o pé o preço sobe para um caralho isso aí em 2001 eles tiveram o curralito né que foi tipo um confisco curralito foi um confisco que a galera dormiu e quando acordou o dinheiro estava retido e acho que foram 250 pesos só que o cara podia sacar então confiscou o pessoal fala lá que você dormiu rico e acordou pobre é isso o congelamento de preços é a expropriação da propriedade privada você deixa de ter uso do que é seu né o dinheiro é usado para você consumir aquilo que você quer ter como sua propriedade você tem dinheiro você não pode usar para fazer isso ele perde o valor ele perde o princípio básico 1 dólar 170 pesos colocaram aqui ó 1 dólar 170 pesos você foi e estava quanto? 140 não não mas quando você foi 14 14 isso em 2014 2015 por aí nossa eu vou lá tomar uns vinhos e comer umas carnes tá tudo muito barato tá tudo muito barato simbora essa porra então quer dizer você acha que a Argentina está caminhando para ser uma Venezuela o Brasil pode caminhar para ser uma Argentina e quem quer por exemplo pensar em proteger um pouco o dinheiro o que que poderia fazer quem está assistindo a gente tudo bem que a gente está vendendo um pouco de susto o cara já está puta mãe eu já estou com medo aí estou vendo esses caras a gente está vendendo vale só te fazer uma ressalva também assim primeiro de tudo a gente não está com um congresso que está tão favorável para medidas absurdas intervencionistas passarem inclusive eu acho que vocês se lembram no primeiro turno que bom o Lula ele ficou perigosamente mais perto de ganhar o que praticamente definiu que ele iria ganhar no primeiro turno e ainda assim a bolsa subiu mas porque no primeiro turno a gente também teve os nomes que comporiam uma parte do congresso então tem muita gente liberal ali então essas pessoas elas criam uma oposição forte para de fato fazer com que medidas decisivamente intervencionistas acabem passando então não adianta você ter um presidente se esse presidente ele não tem tanto poder para conseguir passar coisas no congresso não dá para o Lula chegar lá e dar uma canetada é isso aí e aí e aí Obrigado.